E aí galera, beleza pessoal? Tudo certo? Pessoal, hoje a gente vai julgar o GTA com o Trevor A gente vai fazer, normalmente, o golpe do FIB A gente vai lá pro FIB, já deixei marcado no mapa É a verdade, eu vou cortar né, porque A gente tá andando aqui pra lá, a gente o saco Então a gente vai dirigir um pouquinho e a gente se vê lá galera, beleza? Fala pessoal, estamos chegando já aqui no nosso destino Pra fazer a missão do dia de hoje Que eu acredito que seja já o roubo né Eita caminhãozinho do ouro hein, nem se mexer Rapaziada tá toda aqui já né Mas... LOVERS Franklin, você está na alia, na tow truck A esperança é que eles pulmete lá em frente Quando eles fazem, você vem com eles forte BAM Aqui é esperança E depois do golpe, a gente vai abrir as portas A gente vai abrir todos os caros, o que é que é Eu vou pegar o Haines, cara É só um pouco para o homem As longas eu não estou na terra quando a gente vai cair Ok? Quando a gente vai cair, nós vamos lidar Você fica aqui, na sua posta, os olhos peeled Ok? Nós vamos tomar o risco Parece legal? Você é muito profissional, cara E pelo menos nós não estamos vestindo outfits de clã E aí é um plus Certo, as máscaras O que? Vamos ver o que temos aqui Ah? Real profissional Muito profissional Olha que beleza Olha que beleza Vamos fazer isso Trafford é o mais foda Muito engraçado Vamos, vamos Beleza A gente vai de caminho de lixo Little Pricks Little Pricks e adoradores de bundas A gente vai já posicionar o caminho de lixo na poção Não Passa em um traseiro Au Crap Crap Nossa solta ali em cima Beleza, é aqui Tudo bem T, estou em posição O que é a ETA? Estou procurando eles Tenho um visual sobre o objetivo Deve estar com você em algum momento Michael Precisa sair do caminho Continua ele Bloque duas linhas de traseiro No que é? Doas fazes de traseiro Só parque na rua e fique lá Ok, eu vou pegar Estes prontos, Frank A sanitação não é de maneira de estar aqui O que é isso? Boa Vamos lá, vamos lá, vamos lá, agora! Move it! Parece que eles estão chegando em números, homie! Eles têm um botão de pano, tudo bem? Um monte de policiais no caminho! F, você está cobrado por essas barreiras lá, eu vou estar aqui! F***, nós não vamos acessar a área! Tudo bem, nós pegamos a pano, faz uma jogada quando vemos uma janela! Ei, cara, nós... Estou aqui, assistindo por vocês, homie! Bem, um de vocês mais do que o outro! Volta para a esquerda! Mais policiais no caminho! Desculpa com esses policiais que chegam na alí antes de que te flanquem! Ah, aqui sim é uma metralhadora de verdade, hein! Não, não é para você descer, seu Jota! Não, não é para você descer, seu Jota! Deve você ter descido! Calma os seus nervos! Coloca esses caras lá para a área! Ah, eu tenho uma bazuca, meu Pyrr... Em caso de que eu precisei esperar! Eu tenho uma bazuca! Há! Eu estou por aqui! Você absolutamente não é! Não me preocupe! Foda-se, cara! Fica em casa, machucado! Põe para a frente! Pô, mano, não está na bazuca, não é o Trevor? Não por enquanto, né? Nossa, assinato em sério aqui, hein? Aonde que está esses caras, os atiradores? Cadê aqui? Eles não vão, eu vou! Eu tenho um visual sobre os atiradores, eles estão indo abaixo! E ele é rápido! O atirador, um atirador está abaixo. É uma hora de trabalhar, Holly, você chama, amiga. Aí vai o segundo atirador. O atirador está claro de atiradores. Com certeza, você deve ter uma de fazer derrubadas acertando a cabeça, né? Headshot. A gente está aqui só com... Como é? Toda hora o Trevor, o que aconteceu? Ah, é que não trocaram, mas ele não é esperto. Cadê o helicóptero? Vamos lá! Ali. Nossa, malandro! Eles estão estourados! Essa seria a nossa chance de ir! Eu vou atirar para o Bons! F, você derrubar o carro de tráqueiro! A gente não precisa de mim, não mais! Ei, cara, porra! Você se olha atrás de você, filho, tudo bem? Não, não, não! É um caminhão! Onde é o bicho? Entra no carro errado. Fizendo um carro aí disfarçado, né? Beleza, roubamos o carro forte. Que loucura, apareceu uma estrelinha lá e depois sumiu. Bom, pessoal, quando a gente vai chegando lá no carro de furta, a gente volta. Beleza! Não, não, não! Isso não faz nem sentido. Vamos até a casa do Devin agora. Vamos até a casa do Devin agora. O que é essa maldita? Você sabe quanto esse carro custa? Isso é inconsequencial. Eu tenho um pacote para o Devin Weston. Um pacote para o Dr. Weston? Vamos lá. Um pacote para o Dr. Weston. 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 Vendido, hein? Ei, o que é Michael? Ei, cara. Escute, tenho uma oportunidade interessante pra você. Acontece com Dave's. E um contato de FIB? Você está brincando? Relaxa, o cara é do comércio do setor privado. Muito bem. Vai ser lucro. Por que você conhece ele e vê o que você pensa? Ah, tudo bem. Eu vou pensar nisso. Tudo bem, eu e o Trevor também estarão lá, eu te prometo, é um passo e uma oportunidade real!